Galera, eu já tô começando esse vídeo aqui, beleza? E porque, se vocês viram o vídeo anterior que eu vou fazer agora No começo fala que só vai ter dois vídeos finais desse ano E só que era no ano de 2020, galera Beleza? Por favor, vejam esse vídeo, tá? Eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês E aqui, eu tava vendo aqui no meu computador Galera, olha O vídeo aqui É meio que Ele, ó Vocês podem assistir esse daqui Ele lançou finalmente Ó, esse daqui Galera, assistam esse vídeo tranquilo Esse ano eu tô voltando com tudo, beleza? Pra alegar ainda mais vocês, tá? Ó, esse vídeo não vai ter só dois vídeos no ano, beleza? Então, por isso que eu tô mandando esse vídeo Respostas antes que Que as pessoas não assistem Que vocês tanto não assistem mais o meu canal Ó, fiquem tranquilos, galera Isso foi feito em 2020, tá? Eu sou um preguiça velha E é... Não posso E que também eu não... E que também... Que também Se lançou finalmente É que lançou os novos braulers e tal A nova trilhação de Natalina De Natal Então, galera Fiquem tranquilos Por favor Fiquem tranquilos, ok? Fiquem tranquilos, tá? Então, tipo A parte que eu falo Que só vai ter dois vídeos esse ano É fake, ok? É fake E eu já espalhei aqui E nos comentários Até na descrição Beleza, galera? Ó, é dos meus comentários E você pode ver Que o primeiro, galera O que foi mostrado no começo Foi lá em 2020 Ah, calma Esse ano vai ter muitos vídeos Isso é bem verdade Beleza, galera? E mandem ideias Pra eu fazer vídeo Que eu tô Ou mesmo sem ideia Pra fazer vídeo, tá? Então, será isso que eu Queria falar aí Nesse vídeo resposta, tá? Falou Até segunda Tchau, tchau Tchau Tchau